No oeste do estado, uma creche foi interditada após registrar surtos de três doenças virais. Diego Antunes, onde aconteceu isso? Boa noite pra você. Olá, boa noite Kelly, boa noite a todos. Isso aconteceu no Ceim, em Doce Encanto e Faxinal dos Guedes, devido ao alto número de casos de doença pé, mão e boca, mas também sarna e influenza A. Devido a essa procura constante nos postos de saúde e no hospital do município, então o local foi fechado ainda ontem, quinta-feira, e deve permanecer com as atividades paralisadas até a próxima segunda-feira. Lembrando que os alunos só devem retornar para o educandário na terça. Esse período, então, sem atividades, até a próxima semana, vai servir também para frear o número de casos da doença, frear o número de casos da doença, já que tanto as crianças quanto os pais também começaram a sentir, apresentar alguns sintomas e procurar medicamento nas farmácias do município e também consultas no hospital lá de Faxinal dos Guedes. O Ceim passou por uma dedetização hoje durante o dia, isso deve auxiliar também e, principalmente, acalmar os pais que estavam bastante preocupados com relação a esse surto que aconteceu nesse município. Isso tem se repetido em algumas cidades aqui de Chapecó, por exemplo, nós também temos uma procura muito grande por alguns sintomas característicos, principalmente nas crianças nessa época de aula.